1% Você quer um flash em frente de nós ou um flash em frente de nós? Ok, ok, ok Olha, olha a Gery A noção é que o flash é atrás e o flash é na frente Gery morre os dois A comunicação foi boa Eu vou morrer, Gery! A gente pagou no mó pau, né? AHAHAHA 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 AHAHAHA